Eu gostaria de gostar de gostar. Norte-lheu. Eu gostaria de gostar de gostar de gostar de gostar. Eu não tenho nada a gostar. Eu não tenho nada a gostar. Eu não tenho nada a gostar. Sim, é daí que vem o sabor que os meus filhos adoram. Especialmente em cubos. Eles pedem muitas vezes potadas. Fazem sempre um sucesso. É sem espinhas. Salman da Noruega. Criado por paixão. É bom e faz bem.